Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu venho dividir com vocês dois suplementos que eu tô tomando. Algumas pessoas me pedem pra que eu fale a respeito de suplemento aqui no canal e se eu tomo alguma coisa ou não e o que eu tô consumindo. Lá na academia eu mudei o meu treino, consequentemente também mudei o meu suplemento, tá? Esse aqui é o BCA. Com certeza vocês já conhecem o BCA. Ele tem aminoácidos e pra que eu tô usando esse produto? Gente, o meu foco na academia é ganho de massa muscular, é um aumento do músculo, né? E eu só consigo esse aumento quando o meu músculo se recupera. É na recuperação que o músculo fica inchadinho, digamos assim. Eu vou falar pra vocês nas minhas palavras mesmo, de um modo assim bem amador, tá? Que é como eu gosto que as pessoas falem comigo. Então, é aí que entra o BCA. É ele que vai fazer com que o meu músculo se recupere. A dose que eu tomo diária desse aqui, tá? Mas não é uma regra. Tem BCA que é mais fraco, tem BCA que é mais forte. Esse aqui, a minha dose diária é de seis cápsulas. Três antes do treino e três depois. Um exemplo. Semana que vem, eu vou mudar o BCA. O BCA que eu vou tomar, ele é mais forte que esse aqui. E aí eu vou ter que tomar de uma a uma cápsula e meia por dia, né? Olha, pensa a diferença. Esse aqui são seis. O outro vai ser um de um e meia. Então, assim, é só pra vocês verem que não é uma regra, tá? E quem me indicou esse BCA foi um profissional lá da academia, tá? Eu não comprei por conta, não. E esse aqui é da Nel Nutri. Eu comprei e não ganhei, tá, gente? Outro suplemento que eu tô tomando, eu troquei, né? Eu tomava o outro. É o E-Protein. Esse aqui é da Max Titânio. Aquele que eu mostrei pra vocês já acabou. Aí eu optei por esse aqui, porque... Também por recomendação. E porque ele é um pouco mais forte do que aquele que eu tomava. Esse aqui tem 30,5 gramas de proteína por porção. É um bom número pra quem quer ter um ganho de massa. E também tem BCA, tá? E também, gente, não tem adição de açúcar. Foi um ponto super a favor que fez com que eu comprasse esse produto. E daí, gente, eu tomo sempre depois do treino. Por hora, é isso que eu tô tomando. Eu vou mudar a minha suplementação daqui a um tempo. Mas eu venho e mostro pra vocês. Eu vou deixar vocês sempre a par, sabe? De tudo que eu tô tomando, de tudo que eu tô fazendo. Quando muda o meu treino, não. Porque eu recebo muitas perguntas a respeito disso. E é um assunto que eu realmente gosto de falar, né? Beleza, corpo, saúde, bem-estar. Isso é importante. Mas o mais importante de tudo é que... Não compre nada por conta. Por conta e risco, tá? Tudo assim que tu ingere, gente, que tu toma, é muito perigoso. Na minha opinião. Então, sempre pede o auxílio de um profissional. Vá na tua academia. Fale com um profissional. Se ele não puder te ajudar, certamente ele vai indicar alguém que possa fazer. E isso é extremamente importante. Porque cada fase do teu treino é um tipo de suplemento que tu precisa. Então, não comece se jogando, sabe? Tomando suplementos, tomando comprimido, tomando pó disso ou pó daquilo. Sem saber se tu realmente precisa, tá? Primeiro, porque é um risco pra saúde se tu tomar alguma coisa errada, de forma, né? Errada. E segundo, porque é dinheiro que a gente investe, né, gente? Um exemplo, ó. Esse aí que eu paguei R$119,90 e me dura um mês. Então, sai um pouco caro. Na minha opinião, deveria ser bem mais barato. E o vídeo era esse, gente. Foi um vídeo bem curtinho mesmo, mas eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.